Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo esse vídeo, sou o professor de História de Itamar e eu vou fazer um pequeno resumo sobre o nosso assunto chamado pré-história. Vou focar primeiro no primeiro período, que é o período paleolítico ou idade da pedra lascada. Bom pessoal, a chamada pré-história ocorreu mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. E nós iniciaremos nosso estudo focado nesse período, que é considerado o mais longo da história humana, da existência humana, a chamada pré-história, que significa todos os acontecimentos antes da invenção da escrita, quando o ser humano não dominava a escrita. Aí eu pergunto para vocês, meus alunos, Hoje em dia, na atualidade, existem comunidades indígenas brasileiras e até algumas tribos africanas que elas não possuem sistema de escrita. Eu pergunto para vocês, valendo um ponto, eles não têm história porque eles não têm um documento escrito? O que vocês acham? Claro que eles têm história sim, mas as tradições e as leis são passadas através da oralidade. É uma história oral que passa de pai para filho, a chamada o quê? Hereditariedade. Vários povos, não esqueçam, como eu já expliquei para vocês, Nós não chamamos de civilizações primitivas. Esse termo é um termo o quê? Preconceituoso. São povos antigos. Não é mais tribos indígenas, são povos indígenas. Então, não esqueçam. Esses povos, eles têm o quê? Têm a sua história, só que é baseado na história oral. Ou seja, naquele costume que é passado de pai para filho. Uma lei que eles seguem ao longo do tempo. Já a história, pessoal. A história é tudo aquilo que foi criado o quê? Todos são todos os acontecimentos depois da invenção da escrita. Vocês vejam que não é mais uma pré-história. Já é a história propriamente dita. Vejam só, divisão temporal da história. Pré-história ocorreu há mais ou menos 500 anos AC. Vejam aí. Tem o desenho, é uma pintura rupestre que nós vamos ver mais na frente. De uns animais. Já na Idade Antiga. Vejam aí os egípcios. Há mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. A Idade Média, 476 DC. Idade Moderna. Vejam o navio, a navegação, que são as colonizações portuguesas, francesas, espanholas e assim sucessivamente. Aproximadamente 1453 DC. Idade Contemporânea. 1789 DC. Onde começaram o quê? As revoluções industriais. Onde começaram os avanços tecnológicos. E hoje, na nossa atualidade. É assim que se divide o quê? A temporalidade da história, ou seja, a cronologia. Que são os tempos no espaço, até os dias atuais. Voltando aqui para o assunto. A pré-história, pessoal, é dividida em três fases distintas. Essas divisões se baseiam no quê? Nos avanços técnicos, na produção dos artefatos desenvolvidos e também pelo desenvolvimento da sociedade. O primeiro período é chamado de Idade da Pedra Lascada, ou Paleolítico. Por quê, pessoal? Idade da Pedra Lascada. Porque as ferramentas eram feitas de pedra. Pedra afiada. Não conheciam ainda o ferro. Não conheciam o bronze. Vai desde o surgimento do homem primitivo, que é aproximadamente 500 mil anos AC, até cerca de 10 mil AC. Eu vou explicar mais na frente o que é AC e DC, para quem não sabe. Segundo período. Idade da Pedra Polida, ou Neolítico. Vai de 10 mil anos AC, até cerca de 6 mil AC. Entenderam? Esse período foi um período de grande evolução da humanidade, porque foi desenvolvido a agricultura e a criação de animais. O terceiro período. Idade dos Metais. Próximo do ano 6 mil AC. Alguns grupos humanos substituíram a pedra por objetos e artefatos de metais, como o cobre e o bronze. Ou seja, o ser humano começa a manipular, a fazer armas, artefatos de metal, como facas, teçados, flechas. Começam a manipular o cobre e o bronze. Bom pessoal, eu coloquei uma observação aqui no nosso material. A expressão AC se refere aos acontecimentos antes do nascimento de Jesus Cristo. E a expressão DC são os acontecimentos depois do nascimento de Cristo. Isso num calendário cristão. Mas outros povos seguem outro tipo de cronologia, como os muçulmanos, como os judeus. Seguem um outro tipo de calendário. Esse nosso calendário é basado num calendário cristão. Ok? Existem duas teorias sobre o surgimento da humanidade. Que são a chamada teoria criacionista, que afirma que nós viemos de dois descendentes. Que é a explicação da Bíblia. Teoria criacionista defende a ideia de que o mundo e a humanidade são criações divinas. Ou seja, de Deus. Da mesma forma como está relatado no Gênesis, um dos livros da Bíblia que descreve a criação do mundo. Essa hipótese está fundamentada no pensamento judaico e cristão. Que se baseiam na interpretação literária dos textos sagrados. Essa é o que? É a teoria criacionista. Já a teoria evolucionista, ou darwinista. Porque para quem não sabe, Darwin é aquele biólogo, pesquisador, muito conhecido na biologia. E vai contra a concepção criacionista. A teoria evolucionista afirma que o homem e os demais seres vivos surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo. Partindo de organismos mais simples que foram se transformando ao longo dos tempos. Atualmente associados às pesquisas genéticas, o evolucionismo tornou-se um dos marcos do pensamento contemporâneo. Ou seja, da atualidade. O que a teoria evolucionista prega? Que o ser humano se originou, já existia, a partir de uma célula. Ele existiu e ao longo do tempo ele foi o que? Evoluindo. Isso é a teoria evolucionista. A teoria que os cientistas tentam explicar, deixando de lado o que? A teoria criacionista, a teoria de Deus. Isso levou o que? A evolução do homem. Vejam só. Nessa iconografia, nesse desenho. Um homem das cavernas andando de quatro. A pé que ele começa a se desenvolver e a ficar de duas pernas, bípedes. Começa, vejam na mão dele. Ele começa a ter uma faca de pedra lascada. Depois começa a ter uma lança, a desenvolver ferramentas mais sofisticadas. E o homem do dia de hoje. Vejam só essa imagem. Até uma autocrítica que o homem desenvolveu e voltou para onde? Voltou para ficar numa posição o quê? De quatro. Porque hoje em dia o ser humano não, a maioria não, corre atrás para desenvolver as coisas. Ficam mais no computador, na informática. A informática, tecnologia, ela limitou bastante a criação dos seres humanos, por um lado. E agora eu pergunto para vocês. Nós evoluímos do macaco? Nós somos descendentes do macaco? Quem responder para mim inscrito, mandar para o meu e-mail, vai ganhar um ponto. Claro que não. Nós somos o quê? Nós somos a raça dos homo sapiens. Somos a raça dos homens. Chamados hominídeos. Então nós não viemos do macaco. Só que os primeiros habitantes, os primeiros seres das cavernas, eles tinham essa característica parecida com a dos macacos. Porque até se assim fosse, hoje em dia os macacos não existiriam. Teriam todos evoluídos para seres humanos e nós teríamos o quê? Várias sub-raças, várias outras raças de seres humanos. Entendeu? Então ele é parecido. Ele é um parente próximo do ser humano. Mas não quer dizer que seja um ser humano. Ok? Vejam só como era o crânio dos primeiros hominídeos. Cerca de 10 centímetros, 15 centímetros, aproximadamente. Já com desenvolvimento, esse segundo crânio já tinha por volta de 30 centímetros. E esse nosso crânio agora é o nosso de hoje em dia. Aproximadamente 45 a 50 centímetros. Vejam só que o primeiro crânio tinha o quê? A mordedura, a boca, avantajada para frente. Por quê? Porque era um crânio adaptado para ruer raízes, para cortar carnes com um dente. E não com as facas que existem hoje em dia. O crânio dele era adaptado para o período que ele vivia. Então esses dentes eram mais fortes, acredito que mais fortes que os nossos de hoje em dia. Vejam que esse se assemelha com o crânio de um macaco. Isso tudo é para vocês verem como evoluiu. Seu desenvolvimento cerebral. Desculpem pessoal, a minha falha. Vamos trabalhar para o primeiro período paleolítico, ou idade da pedra lascada. Só coloquei aqui um resumão das primeiras características. As principais características, viviam, moravam em cavernas ao céu aberto, eram nômades. O que é nômade, pessoal? Aquele grupo de humanos que não tem residência fixa. Que iam de região em região onde tinham o quê? Comida e água. Qual eram esses alimentos? Pescavam, eles pegavam peixe, caçavam e com o passar do tempo começaram o quê? A plantar. Mas isso só no período o quê? Neolítico. Como era a fabricação desses instrumentos? Vejam só, no período paleolítico, pessoal, a principal descoberta foi o fogo. Quando o homem começou a manipular o fogo, ele começou o quê? A desenvolver a sua sociedade, começou a mudar as relações de trabalho. Vejam só, homo habilis, foi a primeira espécie que existiu. Dois milhões antes de Cristo. Depois veio o homo erectus, que significa o homem que anda ereto. 1,4 milhões antes de Cristo. O homo sapiens e o homo sapiens sapiens, que é os nossos parentes mais próximos da atualidade. Vejam só a evolução. No começo ele andava sem roupa, não tinha, não manipulava o fogo. Com o passar do tempo ele já começou a manipular o fogo. Começou a fabricar ferramentas como lanças e começou a usar roupa. Vejam que o homo sapiens sapiens já está bem evoluído. Está andando bem ereto e até com sapatos. Outras coisas que eles fabricavam, arco, flechas, lâminas, raspadores para raspar o peixe e assim sucessivamente. Como eram essas ferramentas, pessoal? Período paleolítico, vejam aí. Eles se utilizavam de pedra, como eu falei no início do vídeo. Pedra lascada. Vejam esse machado. Uma madeira com uma pedra amarrada na ponta. Trabalhavam em coletividade, pessoal. Tudo que eles faziam era coletivo. Eles dormiam juntos e caçavam juntos. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme 10 mil anos antes de Cristo vai perceber isso, que eles caçavam em coletividade. Outra coisa. Eles não tinham documentos escritos, mas eles tinham o quê? As chamadas pinturas rupestres, que eram uma maneira de eles mostrarem a evolução da sociedade deles. Como eles faziam isso? Eles pintavam nas paredes o seu cotidiano, as chamadas pinturas rupestres. Vejam o exemplo. Tem um cavalo, eles desenhavam na parede. Se nascia um filho, eles desenhavam tudo na parede das cavernas. Isso é uma maneira de se expressar universal das sociedades antigas. Deixavam o seu registro do seu cotidiano nas paredes das cavernas. Vejam aí, um exemplo de pintura rupestre. Pintura lá da França, 17 mil anos antes de Cristo. Outra coisa. No início eles viviam em onde? Em grutas e cavernas. Isso foi muito fundamental. Como eles foram se desenvolvendo, o seu modo de viver foi também se aperfeiçoando. Não existia a propriedade privada nesse período. O que existia era a propriedade coletiva. Vejam só na imagem. Cabanas feitas com pede de animais. Onde todos eles moravam e dormiam. Igual os povos indígenas da atualidade. Com o passar do tempo, com o passado dos períodos, na Idade dos Metais, o ser humano já começou a adotar uma postura mais o quê? Uma postura mais privada. Já não estava mais pensando mais no coletivo. Por quê? Devido aos avanços tecnológicos. As ferramentas. A manipulação do seu espaço. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Esse nós trabalhamos, essas foram as principais características do período paleolítico. No próximo vídeo vamos trabalhar sobre o período neolítico. E assim sucessivamente. Abraço a todos. Quem tiver dúvida pode me procurar no meu WhatsApp ou no meu Facebook. Abraço a todos.